Familiares e amigos se reuniram no início da avenida que registra inúmeros acidentes com vítimas fatais. Aline de Jesus Matos, há quatro anos, perdeu o irmão vítima de acidente nesta mesma avenida Ana Luíza de Souza, em Campo Grande. Amiga de Diego Polastrini, que faleceu há pouco mais de uma semana vítima de acidente, ela se reuniu a outros amigos para pedir providências. Meu irmão morreu, mais dois amigos morreram, acidente vem acontecendo, terça-feira eu vinha vindo da igreja, passei aqui, houve outro acidente de uma menina, aí eu falei assim, não gente, vamos se unir, vamos fazer alguma coisa, porque não dá para ficar parado mais. Diego dos Santos Polastrini, de 22 anos, morreu atropelado próximo à colônia paraguaia. Ele estava de moto, bateu num carro que saía de uma garagem, caiu da motocicleta, foi atropelado e arrastado por uma belina. O condutor do carro ainda não foi identificado. Se esse moço que atropelou meu irmão, ele tem que ter consciência e se entregar, porque, cara, ele tirou a vida de uma pessoa, porque se ele tivesse freado, porque a gente freia até para um cachorro, quando a gente vê na rua, a gente freia em cima, mas freia, entendeu? Inconformado com a perda do filho, seu Luiz Polastrini espera que a avenida receba atenção e sinalização para que não ocorram mais acidentes. Peço que põe mais uns quebra-mola ali, né, mais, né, ou se não, essa rua fica só de uma pista só, sabe, andando, porque fica muito, quando tem festa na Casa Paraguai, lá fica muito justa, sabe, a rua lá, então não tem como.